Ah, ah, eu vou dozar, vem que eu vou te tacar o piru Ah, ah, eu vou dozar, vem que eu vou te tacar o piru Ah, ah, eu vou dozar, vem que eu vou te tacar o piru Ah, ah, eu vou dozar, vem que eu vou te tacar o piru Vem que eu vou te tacar o piru, vem que eu vou te tacar o piru Vem que eu vou te tacar o piru, vem que eu vou te tacar o piru Vem que eu vou te tacar o piru Tadidamba! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri